Oi gente, vocês estão por aqui, né? Pois é, vocês estão num ângulo aqui da casa diferente do que eu costumo mostrar por aqui porque a gente tecnicamente está no meu banheiro. Eu contei para vocês nos outros vídeos que eu queria começar um distralhe aqui na minha casa toda e eu escolhi o banheiro para ser o primeiro cômodo porque eu não sou boba nem nada, né gente? E o banheiro é o menor cômodo da casa e é o cômodo com menos coisas também. Então eu vou começar por aqui e antes de mostrar aqui para vocês um pouco mais do meu banheiro, eu queria dizer algumas coisinhas. A primeira coisa é que o meu banheiro é muito pequeno e é um pouco diferente também porque o meu banheiro é como se fosse um lavabo meio banheiro, já que a gente tem uma porta aqui dividindo a parte do vaso e a parte do chuveiro e a gente tem a pia aqui do lado de fora. Então para alguns isso é bom, para outros isso é ruim. Hoje em dia eu já me acostumei com essa situação, no começo eu achei um pouco estranho, mas hoje em dia eu me acostumei. Inclusive eu acho ótimo porque às vezes eu tô usando o banheiro e o meu marido quer escovar o dente ou vice-versa e a gente consegue usar tudo sem atrapalhar o outro. E a outra coisa que eu queria dizer também é que a gente tem um espaço muito reduzido aqui. Obviamente vocês já sabem que a minha casa toda é bem assim, mas principalmente aqui no banheiro. E aí a gente tem como meta, como lema de não comprar nada além do que já caiba no espaço que a gente já tem. Então às vezes eu tô lá passando por uma loja legal de toalha, vi uma toalha belíssima, mas eu penso assim não vou comprar porque simplesmente eu não tenho aonde guardar. Então essa é uma ótima dica para você se comprometer a ter menos coisas, a ter o suficiente. Por quê? O que você pode fazer? Você defina um espaço onde cabe tudo aquilo que você precisa e se comprometa a não comprar além do que já cabe ali. Você pode fazer isso com xampu, por exemplo, né? Tenha só os xampus que cabem, por exemplo, no seu box ou com cosméticos, só o que cabe na sua prateleira lá do banheiro. Enfim, você pode se comprometer a fazer isso com as coisas da sua casa também e dessa forma não sofrer com os excessos e nem com a bagunça. Já que a bagunça gera porque a gente não tem aonde guardar as coisas que a gente compra. E aí aqui é assim, eu tenho ali o meu armário de toalhas que fica aqui no banheiro e aqui do lado de fora a gente tem dois móveis, né? Um móvel na verdade, né? Que tem a parte de baixo, a parte de cima, onde a gente guarda outras coisinhas a mais. E a gente tenta manter isso dessa forma para não precisar trazer coisas do banheiro para outros cômodos. Então tudo que a gente usa no banheiro fica no banheiro. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês como tá a situação. Depois disso eu já vou aproveitar e vou fazer uma faxinona aqui no banheiro. Já deixei até o box ali de molho, porque eu sou dessas, né? Já aproveito as duas coisas. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como que é o esquema, para vocês entenderem melhor. Bom, gente, esse é o nosso banheiro. Já tem coisa ali de limpeza, porque como eu falei para vocês, eu já passei aqui o produto no box e aí tá manchado assim também porque tá, né, de molho. Gente, a luz acabou de acabar aqui em casa, que legal. Mas eu vou continuar, eu acho que tá dando para gravar assim mesmo. Voltou. Eita. Então, aqui fica o box. Vocês podem ver que ele é bem pequeno. Aqui fica a parte do vaso. Eu já trouxe para cá, obviamente, né, água sanitária para depois fazer a limpeza, mas ela não fica aqui. A gente tem a lixeirinha aqui, um negócio de papel. Temos essa prateleira com uma decoraçãozinha, mas também sendo útil, né, já que eu coloco sempre os papéis extras para não precisar, né, gente, ficar toda hora aqui pegando aqui fora. Às vezes a gente está aqui com visita, então já fica ali. Quem quiser, quem precisar, já pega. Aí temos esse armário aqui que está meio aberto, não sei porquê, que inclusive ele é encapado. E fui eu que encapei, gente. Não ficou muito bom, né? Mas enfim. E aqui a gente guarda as nossas toalhas. Tem um pouco além da conta? Talvez, entendeu? Talvez aquelas lá de cima não precisassem, mas como todas eu ganhei, estão novas, eu vou usar até o final. E assim, gente, essa história de ganhar é porque a minha avó, ela compra toalha, borda, a barra, ela adora, gente, essas coisas. E depois ela dá para gente. Então, todas as toalhas que eu tenho aqui eu ganhei da minha avó. Eu não comprei nenhuma toalha na minha vida. Então é isso. Eu não vou desapegar porque são toalhas novas, boas, e eu vou usar até ficar feia, até ficar desbotada, né, porque sou dessas. Então é isso. Aí eu quero tirar todas elas e limpar aqui o móvel mesmo, porque com certeza eu não vou destralhar nada, né, já que a gente usa tudo. Talvez eu só tire essa colcha daí. Não, não vou tirar não. Vou deixar ela aí mesmo. Deixa essa organização do jeito que tá. Acho só que eu vou trocar ali. Vou botar outras ali para cima, porque as de cima a gente usa menos. Vou fazer esse revezamento aí. Daí aqui temos, ó... Meu Deus! A televisão começou a falar só assim. Do nada, assim, eu olhou quase morro do coração aqui. Já me recompus. Do nada a televisão começou a falar sozinha lá. Gente, que medo. Eu tô sozinha em casa. Enfim, gente, imagens inéditas. Eu acho que eu nunca mostrei aqui minha pia no canal. Não sei. Acho que não. Então, aí a gente tem esse móvelzinho aqui embaixo, que eu guardo pano, né. Pano não. Toalhinha de pia, essas coisas. Aqui fica quase vazio, porque eu não tenho coisa para colocar aqui. E às vezes um extra, né. Às vezes creme de cabelo. Papel higiênico, às vezes eu guardo aqui também, né. O restante que sobrou do pacote. É isso. Aí aqui eu tenho os meus produtos de uso diário. Gente, isso aqui é novo. É, eu não organizava dessa forma. Eu deixava tudo dentro do meu armário. Só que ficava muito ruim de usar. E às vezes eu esquecia. Então, aqui fica super prático. Apesar de ficar feio, né. Muita informação. Eu não gosto. Mas é isso. No futuro, assim, eu pretendo, de repente, colocar eles pendurados aqui. Porque aqui, às vezes, molha, né. Porque a pia é muito perto. Aí, enfim. Não gosto muito dessa organização. Mas vai ficar assim mesmo, por enquanto. E ali, nosso sabonete e coisa. E aí, tô precisando também limpar esse espelho. Que tá bem sujinho, coitado. O POB. E a gente vai fazer tudo aqui hoje. Daí, aqui em cima, a gente tem um outro armário. E ele salva vida, gente. Por quê? Aqui a gente guarda, ó. Cobertores, né. Que não cabem, muitas vezes, em outros lugares. Aí, aqui tem minhas coisas de unha. Que tá tudo jogado ali. Aqui tem nossas coisas de cabelo. Então, tem chapinha. Que eu, né. Quase nem uso. Mas também não tenho coragem de desapegar. Barbeador, elétrico. Essas coisas assim. Máquinas de cortar cabelo. E aqui, eu deixo, gente. Os produtos pra limpar o banheiro e a pia. Então, já fica tudo ali. Eu não preciso ir lá na área de serviço pra pegar e trazer de volta. Então, essa é uma ótima dica pra você também. Quando for limpar o seu banheiro, já deixa os produtinhos perto, né. Onde você pode pegar com muita facilidade. Então, já estamos aqui. Eu vou começar tirando tudo dali de cima. Limpando e depois colocando de volta. Vambora. Oiê. Meu Deus. Espero que eu não caia daqui. Tô na escada. Vocês estão me vendo aqui no espelho também, né. Eu tô até com vergonha desse armário. Porque tá muito sujo, gente. Faz um tempão que eu não vou limpo. E é isso. Vai ser hoje o dia da limpeza, né. Vambora. Pra limpar, gente. Eu vou usar esse produto aqui. Que eles me enviaram. Essa marca. E eu gostei muito. Gostei muito. Vamos lá. Bom, aqui é um pouco difícil de limpar. Por causa dos fios, né. A gente tem uma lâmpada que acende aqui. E esses fios tem que ficar aqui, né. Não tem jeito. E eles estão colados, ó. Esse aqui tá preso. Esses aqui estão presos. Então a gente trabalha com isso, né. Com dificuldade. Aí tá tudo limpinho. E aí agora o que eu vou fazer? Vou lavar os organizadores, né, gente. Não vou colocar aqui tudo imundo. Não tem condições. Então eu já volto. Enquanto as coisas que eu lavei vão secando, vamos para os próximos lugares. É... Aqui a gente guarda coisinhas de cabelo. Fio dental. Um creme pra pentear. Vou tirar tudo daqui também. Dar uma organizada. Aqui só tem os meus lencinhos demaquilantes. Mas tá precisando, ó. Limpar. Aqui a gente guarda sabonete e pasta de dente. É... Estoquinho, né. Também precisa limpar e organizar. E aqui... Ficam nossas coisinhas. Então... Tem papel higiênico. Tem... Dispenser de sabonete antigo. Tem... Creme de cabelo. Então vou tirar tudo daqui. Pra limpar e depois organizar. De uma forma melhor. Vou contar uma coisa pra vocês. Não sou a maior fã de limpeza. Faço porque tem... Tem que fazer. Gosto até de organizar. Mas é um trabalho, né, gente. É trabalhoso. Tal. Mas assim... Não tem nada melhor do que aquela sensação. Depois que tá tudo limpinho e organizado, gente. É muito bom. Vou mostrar pra vocês o resultado. Como ficou. E agora é curtir essa parte aqui da casa já limpinha e organizada. Bom, aqui ficou assim, né. Não tem muita coisa pra fazer de diferente. Eu queria depois comprar uma cestinha ou ver se eu já tenho alguma aqui em casa. Pra colocar tudo isso aqui na cestinha. Que aí fica fácil, né, de puxar e tal. E de saber também o que tem aqui dentro. Mas vai ser plano pro futuro. Hoje vai ficar assim mesmo. E aí aqui são os nossos estoques. Então, né. Sabonete. Sabonete líquido. Essas coisinhas. Aqui são os tapetinhos que a gente usa, né. Tanto lá quanto aqui. Eu gosto de deixar um. Esses assim de paninho a gente usa lá. E esses aqui a gente usa aqui na pia. Pra não ficar molhando tudo, né. Fazer laminha. E é isso, gente. Isso daqui tava precisando mais de uma boa limpeza. Eu não limpo isso aqui com tanta frequência quanto deveria. Então eu aproveito essas épocas aí de final de ano pra limpar bem. Antes de mais nada. Mostrar o resultado pra vocês. Eu só queria dizer que sim, gente. Tá descascando. Preciso refazer. Obviamente, vocês tão vendo aí que fui eu que pintei. E aí eu tô precisando dar uma retocada. Eu vou fazer isso, né. Não vai ser hoje. Mas já tá na minha lista aí de coisas pra fazer aí nesse final de ano. E aí a primeira gaveta ficou assim. Eu resolvi tirar aqui as coisas de cabelo. A escova e o pente eu vou botar aqui em cima. E aí aqui só ficou essas coisinhas mesmo. O espelhinho e minhas coisas de cabelo. Uma dica, gente, pra vocês é. Nunca se dispaçam de organizadores. Por mais que pareça que você não vai usar assim tão cedo. Uma hora você vai precisar. Então esse aqui eu reaproveitei. Ele é muito antigo. Foi um dos primeiros organizadores que eu comprei aqui pra casa. E ele tava sem uso. Daí, como eu tô organizando aqui agora, eu falei. Pô, vou colocar ele aqui. Porque até protege um pouco mais o móvel. E foi super útil. E ele coube aqui certinho junto com o outro. Então essa foi a primeira gaveta. A segunda eu coloquei aqui os meus lencinhos, né. Que eu uso pra demaquilar. Esse organizador aqui também foi reaproveitado. Ele não era pra ser um organizador. Mas eu coloquei aqui e gostei. Daí o meu coletor, ele tava dentro do armário aqui. Mas eu trouxe ele pra cá. Eu acho que vai ficar bem mais prático, né. E mais limpo também, né. Não confio muito nesse armário aqui, não. E a última. Por um milagre de Deus. Todos os sabonetes coberam aqui. Mas mesmo se ficar um pouco sobrando. Eu completo aqui, sabe. Se a gente chegar a comprar mais. Ou aqui em cima. E é isso, ó. Parece até que tem mais espaço, né. Mas é só um pouquinho de organização mesmo. Então aqui foi só uma questão de organização mesmo, gente. Eu coloquei as laranjas aqui pra cima. Pra ficarem agrupadas. E aqui embaixo o restante. E é isso. E é isso. Bom, gente. Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo aí. De uma série que eu tô querendo fazer aqui de casa. Foi bom dividir isso com vocês. Eu espero que tenha inspirado você também. A organizar a sua casa pro fim de ano. Deixar tudo limpinho. No esquema certo. Pra começar 2023 já. Com tudo no lugar. Dá um pouquinho de trabalho, né. Nesse final de ano. Eu sei que é muito corrido. Às vezes a gente não consegue. Mas não tem nada melhor, gente. Do que passar a virada. Com a casa toda destralhada. Limpinha. Tudo certinho. Dá uma paz, sabe. E acho que a gente já começa o novo ano. Com uma energia renovada. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. De passar esse dia comigo. Deixa muito like aqui. Se vocês querem ver o restante da casa. Compartilha esse vídeo com aquela amiga. Que também tá precisando daquela geralzona na casa. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo.